Oi gente linda, tudo bem com vocês? Se tudo é muito bem, vindo ao canal Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana Geri E dessa vez trazendo mais um recadinho pra vocês antes do vídeo Então galera, eu estou pensando sinceramente E eu peço aí que vocês concordem nessa minha decisão De trazer o Crafttopia como série live aqui no canal Porque eu acho que vai ser bem melhor, bem mais divertido Pra trazer o jogo como série live Eu acho que combina mais do que com vídeo Porque o Crafttopia, galera, ele é um jogo mais complexo Um jogo com mais conteúdo Aí ele vai demorar muito mais de zerar o jogo Então vai ficar meio que maçante, sabe? Vai ficar aquele vídeo ali no canal Todo dia Crafttopia durante muito tempo Então eu acho que ele combina mais como série live Então eu quero me comprometer com você que gosta de Crafttopia Que está curtindo a série de Crafttopia De trazer ele todo sábado aqui no canal A partir de duas da tarde Como série live E assim vai ser bem mais divertido, galera Porque você vai estar ali na hora Vai poder me ajudar Vai poder até jogar junto comigo Caso você tenha o jogo inteiro Jogar junto comigo Tá? Vai poder dar sua dica Vai poder me ajudar ali na hora E eu vou jogar Vou conversar com vocês A gente vai vir junto, né? Vai ser bem mais divertido Mas, Baiana, eu não tenho tempo para assistir live Eu não posso Não dá para mim Não tem problema, galera A série, a live Vai ficar salva depois Na playlist de Crafttopia E tal Então você pode assistir depois a série Deixar o like de vocês depois Comentar depois e tal Então não tem problema Aqueles que podem Vai poder assistir E aqueles que não podem Podem assistir depois Que vai ficar salva no canal Tá bom? Só depois ir lá e assistir Então, e aí O que a gente encontraria No lugar do Crafttopia, galera Baiana Como série, né? Normal Então Tem o Above Snake E o Spirit Eu trouxe um vídeo ontem Falando sobre eles dois Se você não assistiu ainda Eu peço que assiste Tá? O Above Snake E o Spirit falando sobre ele Aí você Deixa no comentário do vídeo Falando qual jogo você prefere Que traga com a série completa Aqui no canal E aí eu trago um deles No lugar do Crafttopia, galera Tá? Eu espero mesmo Que você apoie essa decisão Porque eu acho que é a mais Que é a melhor, tá? Porque o jogo Ele é maior Ele vai demorar muito Eu acho que ele combina mais Em live do que em vídeo Mas vocês sabem, né, galera? Se você achar que Deixa como está Vai ser melhor A gente deixa como está Mas, sinceramente Eu acho que seria melhor em vídeo Em vídeo o quê? Em live, tá? Em live Então, nesse sábado Não poderia trazer ele Nesse sábado No caso, amanhã Porque eu estou gravando Esse aqui Na sexta-feira No caso, amanhã Não daria Porque aí eu teria que gravar O outro vídeo Que vai ficar no lugar Ter que gravar Não sei quantos episódios Já deixei de editar Alguns episódios Aí eu não teria tempo Então, no próximo sábado A partir do próximo sábado Craftotopia Aqui no canal Todo sábado A partir de duas horas Me comprometeu com vocês aí Trazendo Craftotopia Todo sábado Até a gente zerar Tá? Só que eu vou trazer Se cada vez Talvez alguma coisa Aí eu não trago Mas aí se der Eu aviso pra vocês Falando Gente, hoje não vai poder Ter live e tal Então é isso aí Meus amores Vamos lá pro vídeo Mas antes da gente ir Deixa aquele like Caso você não tenha deixado ainda Assistir o vídeo aí Até o final E depois deixar aquele comentário Que ajuda bastante No engajamento A gente tá com a meta agora De sete mil inscritos Então se vocês puderem Aí, né Divulgar o canal Falar do canal Com seus amigos Familiares No seu trabalho Eu agradeço muito De coração Tá bom? Então agora Vamos lá pro vídeo E até o próximo Bye Tchau Oi gente linda E aí Pronto para mais um episódio De Craftotopia Então Galera Eu tô com inventário aqui Cheio de materiais Novo Tá? Olha aqui Eu tô com pneu Com roda Eu tô com Onze bateria Né? Eu tava explorando Pra essa área aqui E encontrei Esses recursos Diferentes Né? Deixa eu abrir aqui De novo o inventário Encontrei várias coisas Bem diferentes aqui Ok E eu encontrei também Essa panela grande Que eu não sei Eu sei que dá pra fazer Farming Mas eu não tenho a mínima ideia De como faz uma farm Nesse jogo Não tenho a mínima ideia Galera Como é que se faz uma farm Então ó Dicas Deixa dicas aí nos comentários Que vai ajudar muito Como é que se faz uma farm Como é que se usa Pra que serve isso Quando eu peguei isso Tinha umas vacas Né? Tinha umas vacas Tava lá junto Bem aqui em cima Desse troço Dessa instalação De criação Mas tinha duas vacas Aqui em cima E a panela E a panela E a panela Estava embaixo E esse troço Aqui estava Dois negócios Desses estavam rodando Em cima Só tinha dois Então eu não tenho A mínima ideia De como que usa Isso Tá? Então deixe dicas Aí pra ajudar Aí Ou então Se você sabe Como fazer farm Eu posso transformar Esse save meu Em multiplayer Então você pode fazer Uma participação Se quiser fazer Uma participação De um vídeo Me ajudando Aí como fazer Uma farm Com esses negócios Aqui Deixem nos comentários Eu quero participar Do vídeo Tá entendendo? Aí eu pego esse save Transformo ele Em multiplayer E a gente joga Junto aí Pra vocês me ajudarem Aí como que se cria Como que se faz farm Com esse negócio Aqui, tá? De vez em quando A gente pode trazer Inscritos Diferente Participando aí Do Craft Topia Aqui no canal Tá tempão aqui Aqui já está pronto Também Tá? Eu não tenho Gente, eu tô meio que Perdida no Craft Topia Vou ser um pouco Sincera O jogo era um pouco Mais complexo Né? E eu tô meio que Perdida No que tem que fazer Então eu preciso Muito mesmo Da ajuda de vocês Tá com dicas aí Pra me dar direção Do que que eu tenho Que fazer nesse jogo Porque eu tô Bastante perdida nele Eu tenho esse suorbe Aqui Falaram pra mim Que eu tenho que ir Atrás do Anubis Eu vi Um Olha lá Olha lá Daqui dá pra ver Não sei se vocês Estão vendo Tem uma ilha Flutuante Lá na frente Né? Tem uma ilha Flutuante Lá na frente Será que é ali Que o Anubis Fica? Então Eu tenho que seguir Eu tenho que ir pra lá Ó Pra aquele lugar lá Ó Tem aquela Ponta daquela Pedra Tá? É pra cá sim No caso Eu tenho que vir pra cá Pra esse lado de lá Então Vamos atrás desse Anubis Aí Ver o que ele pode fazer Com a gente Mas antes da gente Sair daqui Vou ter que diminuir O meu inventário Então Eu acho que eu vou Ter que fazer mais Aí eu fiz esse baú Também aqui De ferro Tá? Eu não sei se eu fiz em vídeo Ou em off Porque eu já posso Fazer ferro Tá? Olha Então Opa Tem um negócio novo aqui também Que é material intermediário O que é isso? Cerâmica Olha Posso fazer aqui também Então Vou fazer aqui Onde é que eu posso fazer aqui Mais baú Vou fazer o de ferro Porque ele tem muito mais espaço Do que o de madeira Tá? Eu vou fazer logo dois Tá bom? Então galera Ó Será que é esse aqui Que é a Anubis? Então eu tenho que escalar Eita Eu tenho que escalar Deixa eu pegar esse aqui Aquela Montanha ali Pra chegar lá em cima E lá a gente vê Como que a gente vai fazer Pra chegar até aquela ilha flutuante Eu tô vendo barulho de Ficar meu filho Tá com isso aí Anda Boa Valeu Valeu Hihi Bestado Vamos lá Tentar agora Ver como é que a gente escala Aquela ilha Pessoal Meu personagem Já tá com uma sombra esquisita Nela Vai Vai Quando ela sobe O negócio Aí aparece uma sombra Nela Pra essa Isso Tá meio esquisito Isso Né Deve ter sido Alguma atualização Deve ser algum bug Eu não sei Já vi isso ali Vou pegar aqui Vai Ai Quase Vai Meu Agora tem que escalar Isso aqui Vou tentar ver se a gente consegue escalar Eita Se ela conseguir Eu vou ter que dar a volta Em algum lugar Tem que chegar até aqui assim Ó Pra ela conseguir descansar É Não vai dar não Não vai dar 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 Eita É Vou dormir aqui Ficar de dia A gente merece gravar a noite Né Bora Ficar de dia Pronto Talvez se tem algum Lugar a mais Mais Como é que se diz Baixo Quase baixo Eu tô com a subir Essa montanha aqui Mais batinho Mais batinho Não 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 Pode soltar Ok É É Tentar subir aqui E aqui Esses bichos Eles vão me pegar aqui Subindo aqui Graças a Deus Consegui Tinha um portal aqui E eu não vi Ah Tem que subir Pra lá Vou pegar isso aqui Ok Não vou tretar com ninguém Então eu vou passar direto Pra fim Esse aqui Olha Então aqui Eu não peguei Esse aqui Ok Esse bicho aqui Tá vivo Eita Tá Mas não vou tretar não Quero ir direto lá Pro Anubis Anubis Tá Ai Demoninho Aí ó Vamos que a gente Agora Eu acho Que vai ser com rampa A gente vai ter que matar Esses bichos aqui Porque não vai dar certo Opa Opa Tem um cara ali Vocês viram que o jogo Tá traduzido Né Eu consegui falar pra vocês Eu consegui traduzir Com aquele Arquivo Né Vocês sabem Se vocês não saberem O que eu tô falando Tem um vídeo aí Mostrando como é que se traduz Jogos Em 2022 Ou 21 Não lembro O título direito Procurem no canal Vocês vão ver Can you see that Floatis land On the sky I wonder how you get up there Ok Ok Você quer ver Como é que eu vou subir lá Não Aqui ó Se der pra chegar até lá Ai É Nove Aí sim que a gente vai chegar até lá Moço Eu espero que der Eita Isso aqui não vai dar não E esse Anubis O que ele faz Será que dá pra gente capturar ele O Anubis Seria legal né Capturar o Anubis Vem cá Até agora eu não entendi O que que a gente faz com esses bichos capturados Opa Consegui mano Chegamos até aqui Deu certinho É nível 1 Ai eu tô dançando Tá dançando Olha agora a gente já pode vir pra cá Onde é que eu tô? Aqui Ele tá dançando O que que é isso aqui? Fazer alguma oferenda Olá Anubis gente Pra quem não sabe Ele é um deus egípcio né Olha pra isso Olá seu Anubis Eita O que que você deseja? Eu desejo? Não sei Tá A gente pode trocar Suorb A gente pode usar esses Leite of growth Pra aumentar Algum status Tá Vamos trocar Nosso sul Isso aqui é o que? Lamparinha Lanterna Grabe pote? Grabe não é carangueja? Pote de carangueja? Isso aqui é o que? State of revolution Gente eu não sei O que que eu vou pegar aqui Secreto book De pet Healy pet Olha Vem cá Isso aqui precisa de quanto Pra trocar? Não sei Eu não sei O que eu devo pegar Tá galera Então eu preciso da ajuda De vocês O que que seria bom Pegar aqui Eu não vou pegar nada Porque realmente Eu não tenho a mínima ideia Do que seria bom Aqui Se esses leite of evolution Se é esses buplintes Tá vendo? Então Helicóptero Tem até buplintes de helicóptero aqui Minha filha Tanque de guerra Caraca Refinadora de pedra Cinco Não sei Então Rifle Dois Tem muito Tem pet De cura Tem outro tipo de pet Aqui E tem esse daqui Eu não sei O que pegar Então eu vou deixar Que vocês Deixem nos comentários O que seria interessante Pegar aqui Porque eu tenho Trinta e oito Suestone Então eu não sei O que eu gasto Tá? Então eu espero Que vocês Fale o que eu devo fazer Aqui é pra gente Aumentar a nossa vida A nossa mana E a nossa estamina Eu acho Que a mana Seria uma coisa interessante Porque como eu quero ser mago Então mana Seria uma coisa interessante Aí aumentar A nossa mana Ah, eu preciso de mais quatro Né? Pra fazer aqui Então eu posso resetar Se eu quiser Ok Então O Su aqui Eu quero que vocês deixem No comentário O que que eu faço Se eu levar esse Anubis E colocar ele lá na base Pra não precisar vir aqui Será que tem problema? Não sei Me diz aí Eu posso pegar esse Anubis E levar comigo E colocar ele lá na base Pra não ter que vir sempre aqui Nesse lugar Tá? Gostaria muitíssimo De saber Qual é mesmo Tem uma missão aqui, né? Ah, eu tenho que fazer Eu tenho que completar uma missão Eu tenho que vir pra aqui É, eu vou vir aqui Ó Eu vim pra cá Pra cá? É, acho que é Tem que fazer uma missão Completar uma missão também Tem que fazer Cinco espadas de ferro E cinco Ahn Cinco espadas de ferro Cadê minha Minha base? É aqui Em algum lugar Eita É por aqui Cinco espadas de ferro Gente, eu tô perdida Esse que é escudo Acho que eu tô fazendo Ó, esses bichinhos aqui É novo Nunca vi Olá Bichinho novo O que vocês dão? Peninha Cinza Pena de pássaro e cinza Olha, eu nunca vi Será que é um bicho Que aparece à noite? Então não Cavalo Gente, tá meio bugado, né? Porque olha só isso aqui Cadê os matinhos Que sumiu? Meu jogo tá meio bugado Tá bugado Tá, deixa eu ver Se eu consigo pegar Isso aqui Eita, cliquei ali No negócio Não parece ser Essa arma Não parece ser Eficiente Não, eu não consigo pegar Ai, de novo Cliquei Ai Ah, meu Deus do céu Não parece ser Eficiente as armas Olha aí Olha aí Que cristal à noite Como fica bonito Tudo brilhando Ah, é água Fica brilhando à noite Que aquilo ali Tá brilhando mais ainda Será que é com a picareta de ferro Que eu consigo pegar? Fica isso aqui? É um baú Tá escuro Não consigo ver Detector Detecta a presença De uma variedade De objetos Produtos de uma tecnologia De draw alternante Avançada Em busca O que o usuário buscar Busca o que o usuário busca Como é que eu uso isso? Eita Deixa eu tirar esses negócios daqui Deixa eu botar aqui Uma cama pra dormir Porque ninguém merece Escuro Eu não enxergo nada Já não enxergo Direito no claro Imagina escuro Tá E agora Eu quero muito tirar Esse negócio aqui De mim Tem como tirar isso? Cancelar? Não tem como cancelar Ok Eu tô usando O detector aqui De não sei o que Tá Tá Mas Tu 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 De que? Como é que eu sei? Eu não tô vendo o sinal Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ah tá ali Tá ali Poderia ter Mostrando na tela Alguma coisa do tipo Não sei Tô usando ele Mas não tô Entendendo muito bem Como que ele funciona Tu 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 Aí eu preciso Encontrar a minha base Por aqui tem alguma coisa Será que aqui Eu posso mergulhar? Oh There is something around this area Tá falando que tem alguma coisa Nessa área aqui Ok O que que tem aqui? Anubis Trial Detecting nearby Ah Acho que é Esses Desafios de Anubis Acho que é isso Acho que é isso Era pra eu ter pegado Esse negócio aqui Esse fica aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui que eu tenho que pegar Opa Tem roupas novas Aqui pra gente fazer Também Tem essa aqui Que eu achei Muito bonita Tem essa daqui Que são de magos Tá Ela dá mais 20 De MP Que é defesa mágica MP o que? MTK Que é defesa mágica Com ataque Né? Essa daqui dá Olha Vermelha Essa Amarela Essa é verde Ela dá cura Aumenta a nossa cura Tá E tem essa aqui Que é pra defesa mesmo Né? Vitality Tia Vitalidade Ela aumenta a nossa vida Essa aqui também é pra homem Ok O que a gente precisa pra fazer essa aqui? Precisa de tela de algodão Não sei onde que eu acho Tela de algodão Essa daqui é mais fácil Que é ferro e couro Essa aqui a gente tá usando Bem que a gente poderia Usar essa por enquanto Fazer uma dessa pra gente Enquanto a gente não consegue fazer O hobby lá Não tá pegando aqui Porque eu lembro que pegava As coisas do inventário Mas não tá pegando Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar couro Porque não tem uma maneira De apertar shift Lá nesses troços Pra lá não, gente Na moral, hein Aqui eu preciso de couro Aqui tem mais ferro Que eu preciso pra fazer Vai ter que ficar arrastando Ninguém merece, minha filha Eu quero agilidade nas coisas Precisa ficar arrastando esse troço Tá, eu preciso de barra de ferro Nós temos 100 aqui Barra de ferro Ok Vamos fazer um roupinha dessa Pra mim Deixa ele aí fazendo Acho que eu vou ficar linda com essa roupa E cadê? Pode fazer agora a picareta Ah, onde é que eu faço? Eu acho que é aqui, né Que a gente faz Ah, aqui Olha, isso aqui é o pé Ah, um bastão Olha, eu tenho até uma arma aqui A gente precisa fazer Uma espada de ferro De madeira E... É De madeira Cinco espada E... Cinco... Acho que é o seis É E cinco escudo, né Vou pegar uma Então Madeirinha aqui Tá Assim, madeira Espera, espera Oh, 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 oh Ok Olha, ele mostra também Quando tem baú por perto Cadê o baú? Tá mostrando que tem baú por aqui Ah, de onde é que tem esse baú? Sai aqui? Tem suorbe também Hum... Tô começando a entender Tem suorbe por aqui Tá falando Eu geralmente Eu escuto Eu escuto O barulho do suorbe Tô vendo Barulho O barulho Geralmente eu escuto Chiadinho O que ele faz Tá Vamos entregar aqui Nossa missão Pra Camila Não pode botar Mais de uma, Camila? Que cenário Jura Que não pode Tem que ser de um em um Ah, Cacilde Gente A gente tem que enviar De um em um Tá A gente pode Ok Ok Vamos mandar o último Aê Missão completa Agora Ela quer isso tudo aqui Ixi Emerald Rio Deve ser aquele cristal verde Que a gente encontrou Mandágora Acho que eu encontrei Essa planta Aqui eu tenho Madeira antiga Eu tenho também Essa aqui Acho que eu tenho Essa daqui Acho que é aquele cristal Que eu não consegui pegar ele É um de cada Ok Ok Deixa eu sair daqui Que tem alguma missão Aqui em algum lugar Ah, aqui Será que é aquela Eu vi um homem Tem várias missões Tem várias missões Aqui pra fazer Ah, eu confesso Que eu tô bastante perdida Nesse jogo, tá? Mas eu vou Pegar um jeito Com a ajuda de vocês Vai ser melhor, né? Porque Ele tem Algumas coisas São bem complexas Né? Ó, tem um Mais por aqui Eu não sei onde aqui tá Então eu espero muito Aqui, ó Né? A ajuda de vocês Os comentários de vocês Aí pra dar um ajudinho Aí no crescimento Pra gente desenvolver Um pouco mais rápido No jogo Ele é um jogo grande Nesse jogo aqui Tem muita coisa Muito conteúdo Então galera Como eu nunca joguei Esse jogo antes Apesar dele não ser Um jogo novo Mas eu nunca joguei antes Quer dizer Eu joguei um pouco Em live Mas foi A demo dele A demo, quem sabe É uma demonstração Né? Então é diferente Cadê? Tem mais um por aqui Eu não sei onde que tá Ele mostra como se eu tivesse aqui Ó Aqui é onde? Aqui? Pô, esse negocinho aqui De mostrar as coisas É legal Porque ele fica falando Que nesse lugar tem Opa Tem itens Isso é bom Isso é bom Mas galera Eu vou me despedir De vocês Esse episódio É só pra isso mesmo Não esquece De deixar nos comentários Sobre o Anubis O que eu devo Pegar ali Sabe? O que eu devo Gastar meus Orbs Tem Um baú por aqui O que eu devo Gastar o meu Suorbe Em que Que eu devo Gastar Tá? E Dicas Várias outras dicas Aí pra ajudar Na progressão Do jogo Vai ajudar muito Pra agredir aí Tá? Aqui tem esse baú E tem isso aí Meus queridos Se você chegou até aqui Valeu De coração Muitíssimo Obrigado E vejo vocês No próximo episódio Tchau Fui